Eu vou conversar aqui com o Marcos Freitas Olha a estatura do homem, né? Quanto a altura, Marcos? 1,77m 1,77m Qual a posição que você joga? Volante, zagueiro e lateral Volante, zagueiro e lateral Qual a posição que você acha que se dá melhor? Volante, primeiro volante Uhum A zona mais recuada Você gostaria de ter uma oportunidade Jogar assim num time, né? É, eu quero ter uma oportunidade aí De mostrar o futebol para as pessoas E mais além do que eu penso Eu imagino E da minha mãe lá sempre Ô Marcos, qual a posição que você se sente melhor? Jogando de volante Volante, não é? É, de primeiro volante ali Fazendo a minha A boa, marcando, jogando O que que faz um volante? O volante Faz ali Faz aquela jogada mais Para os atacantes Distribuindo a bola Para o lateral, para o meia Sempre cobrindo o zagueiro Sempre as beiradas Da lateral Você joga assim, tipo Aquele cara que jogava com a 8 ou com a 10 no meio de campo? Rapaz Com a 8 Com a 8, né? Armando, né? É, Armando E tem faro de gol também? Você consegue fazer gol? Eu acho fácil Uma boa Você chuta mais com a direita ou com a esquerda? Chuta com as duas Com as duas pernas, né? E não cai não quando chuta com as duas? Né? Você chuta com as duas pernas? Sim, com certeza Vai cair uma hora, viu? Chuta com as duas Fica aí que eu vou mostrar aqui o negócio Continue aí Nós estamos aqui em Bom Jesus Você está vendo o mar? Lá embaixo, está vendo? A casa do clarão aqui Lá na frente é o mar, viu? E o Marcos, ele é aqui de Acupe e Bom Jesus Por que Acupe e Bom Jesus? Porque tem casa em Bom Jesus e casa em Acupe Mas ultimamente ele está mais aqui em Bom Jesus Ô Marcos, é difícil encontrar alguém que queira contratar assim um jogador Mesmo como você que está iniciando agora? É difícil, é difícil essa vida aí É de ir de volta Muita certeza no futebol A gente tenta, tenta, tenta Mas na hora é muita máfia Como tem, como já teve também comigo Eu já ia para o clube Certo de eu ficar já E não ter ficado Certo Certo É, tem isso mesmo Olha, o Aquele lateral, o Cafu Fez teste em muitos times Mandando embora, mandando embora Até que alguém pegou e fez ele campeão do mundo E de sucesso Então, deixa eu ficar aí que eu vou te mostrar Se eu ficar mais distante Fica aí mesmo Para você ver que ele tem boa altura O Marcos tem boa altura E está à procura de uma oportunidade Zé Chico é o presidente do Fluminense de Feira Quer mandar um recado para ele Para ele dar uma oportunidade Fala aí para o Zé Chico Oi, Zé Chico Estou precisando de uma oportunidade aí Para Ofender e atuar aí como profissional Na carreira de futebol aí Eu peço a oportunidade ao senhor Ajudar o Fluminense, né? É, ajudar Ô Marcos, não custa nada É Tentar Você diz que joga ele na meia E joga qual a outra posição Quais as outras? Volante e zagueiro Zagueiro Zagueiro, que posição? Zagueiro central, quarto zagueiro Lateral esquerdo Como é que é? Zagueiro central Central, né? Fica no meio de defende Salvando o time ali Para não tomar gol, né? É, isso aí E o professor Jodilto também Do Bahia de Feira Quer mandar um recado para ele? Professor Jodilto? Quero Fala aí para ele E aí, professor Jodilto Quero aposentar o senhor aí Para me ver jogando aí No Fluminense aí Amarcar o meu melhor No Bahia de Feira No Bahia de Feira No Bahia de Feira Amarcar o meu melhor aí O senhor Vê Se pode me ajudar aí E eu posso ajudar Aí o clube aí no baiano Tá bom Não custa nada, né? Fazer um teste aí Para Ter Você corre sempre na praia, Marinho? Corro, treino Aqui Com barba de areia aí na praia Tá treinando sempre Quando você está jogando O que é que a torcida Fica falando Quando você faz boa jogada e tal? Me aprode Me incentiva E aí que eu me inspiro mais ainda Quer dizer que você percebe Que você quando está jogando Todo mundo fica dizendo Ele é bom jogador É bom jogador, é isso? É isso Isso mesmo Então um recado aí Para Zé Chico Para O professor Jodilto Como eu distribuo Esse vídeo Pelo Brasil afora Para quem se interessar Pelo marketing Qual o telefone Para que se alguém quiser Ligar para você Para lhe contratar, Marquinhos? Meu telefone é 7196820970 Qual é o número? 7196820970 E o do seu pai Você sabe? Não conheço de qual Sabe de qual não? Então tudo bem Qualquer coisa Você liga aí Entre em contato comigo Que eu Boto o Marquinhos aí Na sua defesa Ou no meio de campo Para só alegria, né Marquinhos? É só alegria Pois é Aqui da praia De Bom Jesus Lá na frente Lá na frente da praia Eu falando aqui Com o futuro jogador Quem sabe Da seleção brasileira Ou de um grande time Não custa nada Você que tem time De futebol Você que é treinador Você que é presidente de time Tenta dar uma oportunidade O cara Bota ele em uma Para ficar uns dias Aí no alojamento Com os jogadores E prepara Quem sabe Vai sair um Cafu aqui Não é? Ou um Pelé Agora tem que ter Oportunidade Para acontecer Eu conversei aqui Com o futuro jogador Do Brasil O nosso Marquinhos O nosso Marquinhos O nosso Marquinhos E aí